Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno e hoje eu vou ensinar vocês aí a como conseguir entrar no jogo, tirar aquele erro que você vai entrar na partida, ficar mostrando o erro lá, eu vou mostrar pra vocês como você vai fazer aí, bem simples, beleza? Vamos entrar aqui, tem modo evento e modo campanha, eu vou entrar aqui no modo campanha, vou aqui em partida de ação e agora aqui nessa parte a gente vai entrar em partida, vamos entrar lá beleza? Aqui, tá vendo? Houve um erro de rede, quando aparecer isso aqui, aí você vai tentar novamente você vai insistir aqui até conseguir entrar, beleza? Então vamos lá, vamos tentar aqui em retentar vamos lá, deu erro de novo, vamos tentar de novo, mais uma vez, de novo, aí tá vendo? então às vezes você tem que insistir umas 4, 5 vezes, aqui tem que ser sempre na insistência porque o jogo ainda tá, ainda tá novo, né? Então ainda tá dando esse tipo de erro então se você tiver, acontecer com você, é só você ficar tentando você tenta ali umas 2, 3 vezes que você vai conseguir entrar no jogo, beleza? agora eu vou entrar aqui no jogo pra vocês verem que funciona mesmo, né? depois que você fizer esse esquema, beleza? tá bem simples, você faz esse esquema aí, quando acontecer, é mais por insistência você tem que insistir pra poder conseguir entrar, tá bom? mas aí você entra normalmente futuramente, eu acho que não vai precisar mais disso aí mas toda vez que acontecer, é só você seguir esse passo aí você tenta, porque às vezes a pessoa tenta uma vez, duas, já desiste então não desista, continua tentando, beleza? e aí, beleza, tamo no jogo e agora é só se divertir então se você gostou do vídeo, compartilha, assina o canal, deixa um gostei e até o próximo vídeo, então fui!